vamos para a nossa segunda peça que vai ser uma árvore de natal pequena eu tenho que eu não cortei o molde dela mas eu posso passar para vocês ela tem ela vai ter faça um quadrado também tá retângulo 24 de altura a base 24 e o topo aqui a borda tem 10 centímetros corta-se também usando aquele mesmo método que eu dei do presépio nós vamos ter mais ou menos isso aqui aí você pega qualquer carimbo que você tenha alguma textura aí pode ser folha pode ser casca de árvore você tem que ser criativo nas suas texturas as minhas eu uso o que eu tenho aqui que eu faço o que a gente captura fazer essa daqui das folhinhas ó aqui na borda aqui na base dela aqui ó aqui em cima também vou fazer um pouquinho mais de textura e aqui vou usar uma outra vou usar essa aqui agora que eu gosto de trabalhar com as minhas os meus carimbos né é só para dar um um tchanzinho tá eu tenho aqui um conezinho você pode fazer de jornal de acetato qualquer papel material mais rígido que você tenha porque ele tem que se estruturar né então eu vou ter que estruturar essa minha árvore aqui né aí eu venho aqui viro ela minha plaquinha ao contrário vem com a minha estrutura aqui ó vou fazer isso aqui ó como ela está mais seca então não tem problema ela não está tão mole como eu pensei então eu posso fazer isso aqui ó ela está inclinada mas não tem problema eu vou ajeitar ela tá eu vou até ajeitar aqui já ela está inclinada mas não tem problema eu vou ajeitar ela tá eu vou até ajeitar aqui já antes de eu vou riscar aqui ó eu vou passar a barbotina que eu vou colar tá risca risca do outro lado também esse processo de colagem já você tem que riscar tá pega aqui a barbotina passa a barbotina gente aqui aqui Vou colocar aqui aqui a barbotina tambenta aqui ó aqui ó se eu coloco aqui ó Pegar aqui uma peça para eu segurar aqui dentro, para exercer uma pressãozinha aqui. Aqui atrás eu pego um galilinho também, do outro lado, só fazer um chãozinho. Vou pegar esse carimbinho aqui, na emenda. A minha construção é bem rústica, viu? Não estou me preocupando muito com detalhes, não, tá? É assim mesmo que ela vai ficar. Desculpa, não vou gravar direita, não, porque aqui eu posso acertar. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque agora eu vou pegar uma outra plaquinha, vou fazer um ponteirinho aqui, tá? Muito fácil. Cortei mais ou menos assim. Vou dar só uma, vou dar uma fórmula arredondada para ela. Aqui. Vou pegar meu carimbo. O carimbo que eu tenho. Pode ser esse aqui, ó. É só para ilustrar, tá? Não se preocupe, não se preocupe aí. Vem aqui. Vou usar essa parte mais grossa aqui, ó. Vou cortar aqui. Aqui. Ó. Vem aqui, ó. Pode cortar até mais, porque a forma que eu quero, ela é bem fechada, tá? Pronto. Pronto. Isso aqui, ó. Passando barbotina aqui, tá? Para fazer essa colagem aqui. Porque se você quiser usar isso aqui como topo uma vela aqui. Depois, nós vamos fazer uns vazados aqui, tá? Pode ser até um farolzinho. Eu falei árvore de Natal, mas ele pode ser um farol a partir disso aqui também, tá? Claro, se for uma árvore de Natal, você tem que pôr uma estrelinha aqui em cima, que também vai ficar bem interessante. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma tesoura. Ó. 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 E a tesoura. Vou continuar no outro vídeo, tá? Já deu o tempo aqui. Ó. O que é isso?